e a live. Luiz, eu ia trazer agora informações sobre os candidatos a prefeito em nossa região, mas eu vou ter que mudar aqui o roteiro porque acabei de receber uma informação de última hora e atenção em primeiríssima mão. A informação é de que o PT de Nova Russas, e atenção viu, o PT de Nova Russas entrou em uma ação contra a ata da convenção partidária do MDB, apresentando algumas irregularidades. Estou até em mãos aqui com a informação e com o comprovante de protocolo, repassado aqui por uma fonte, e pedido de impugnação da ata da convenção do MDB foi apresentada agora há pouco, e isso pode ter algum desfecho nas eleições 2020 em Nova Russas, viu, meu caro Luiz Augusto? Tudo bem, está aí a informação de última hora. PT entra com o pedido de impugnação da ata da convenção do MDB, o que pode trazer muitos desdobramentos para a atual chapa de oposição, que é composta aí pelo doutor Pedro Ximenez, como candidato a prefeito, e o vice, o advogado Flávio Martins. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, né? Informação em primeira mão e com exclusividade aqui no Jornal Ceara, para você que é ouvinte do nosso programa. Luiz, a informação aqui é que ontem, agora são 92 candidatos a avariador em Nova Russas. Ontem noticiamos aqui 76, mas teve a atualização de mais alguns candidatos, a entrada aí, mais registro de alguns candidatos, e assim agora totaliza 92. Isso porque foi registrado os candidatos do PSD, foram entrados, entraram ontem, e informações aí de que foram registrados ontem, e assim entrou no sistema, no dia de ontem, no site Divulga Cândia, agora são 92 candidatos a avariador aqui em Nova Russas para as eleições 2020. Pois é, meu caro Luiz.